Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim! No vídeo de hoje a gente vai ter uma conversa um pouco mais íntima e próxima, por isso que eu aproximei a câmera pra ter vocês bem pertinhos de mim e pra gente ter um papo franco, sincero e honesto sobre o assunto. Já tem um tempo que eu tava querendo falar sobre isso com vocês e na verdade já tem um tempo que eu tenho refletido sobre esse assunto que eu acho que é um assunto sim, importante e que tem que ser debatido e conversado e que não é superficial e que não é mimimi e que não é nojento. E que são os pelos. Pelos. Pelos ou não pelos? E gente, é engraçado como eu refletindo sobre o assunto em um grupo, a gente discutindo sobre isso, como eu percebi a semelhança do feminismo, principalmente também do feminismo negro, mas do feminismo de uma forma geral, entre aspas, falando um pouco dos pelos de uma forma geral no corpo feminino, fazendo uma correlação em relação à aceitação e ao cabelo natural e como isso é visto na sociedade e tudo mais. Eu tava conversando com umas meninas no grupo e as meninas falando, ah, né, nossa, mandaram uma foto de uma preta com um sovaco peludo num grupo e aí umas meninas falaram, ai, nossa, que nojo, ai, não sei o que, não, não dá. Aí eu falei assim, mas, ué, por que não? Como assim? Eu fiquei tipo um minuto de silêncio. Por que? Que nojo. Ou por que? Ou por que quando a gente vê nos transportes ou em algum lugar e tipo rola toda essa repulsa? Não é de hoje que o corpo da mulher, ele é alvo da sociedade, né? O machismo tá aí, todo mundo sabe. Não é drama, não é algo que a gente fala assim superficialmente, a gente sabe que isso acontece todos os dias. E em relação aos pelos feminismo, a gente, eu sempre parei pra pensar, né? Nossa, por que que tem toda essa discussão? Por que rola tanto essas propagandas sobre depilação? E por que que o pelo no corpo da mulher, ele é tão discutido? E no corpo do homem não? E voltando, né, falando do grupo, por que que no grupo as meninas... Eu tentando falar, explicar pra elas, né? As meninas que deixam os pelos crescerem nos seus corpos, além de ser um ato, lógico, pessoal, de que elas querem se libertar das lâminas, ceras, enfim, de todo sofrimento que é depilação, ela é um sofrimento, querendo ou não, é um sofrimento. Porque, por exemplo, se você não sente dor, no caso você usa uma lâmina, por exemplo, no meu caso, eu, por exemplo, sofro de pelos encravados, por exemplo. E isso pra mim é um sofrimento, é chato. Então, se não é pelo encravado, é dor. E aí você tem que sofrer tudo isso, tal, pra socialmente você ser aceita, digamos assim, pra socialmente as pessoas te verem como uma pessoa limpa, higiênica. E por que que... né? E as pessoas associam pelo a nojo, a sujeira. Mas, gente, homem tem pelo, né? As pessoas têm pelo, faz parte do corpo, faz parte de você. Por que que o pelo no corpo do homem, ele não causa tanta repulsa, quanto o pelo no corpo feminino? E aí eu comecei a pensar, e eu entendi que as meninas que deixam os pelos crescerem em seus corpos, as meninas, elas querem causar um impacto na sociedade também. Além de se libertarem, obviamente, do sofrimento, elas querem causar o choque na sociedade. Assim como nós, a gente também quis causar um choque na sociedade usando nossos cabelos naturais. O nosso black power, eles são um ato político. É uma afronta pra sociedade a gente usar nossos cabelos naturais. Da mesma forma que pras meninas que usam os pelos, né? Seja da axila, das pernas, de onde for. E elas vão pra rua, por exemplo, pegar o metrô. E não se importa onde, por exemplo, segurar em cima, ou segurar onde for, ou esconder. Elas fazem isso de uma forma pra chocar mesmo a sociedade. É um ato político, é isso que as pessoas não entendem. E aí, tipo, todo mundo... Ah, que nojo! Ai, credo! Gente, pelo é a coisa mais normal do mundo. Nosso corpo é um corpo, né? Nós somos seres humanos, nós temos pelos, não sei se vocês sabem, mas a gente tem muita coisa também que rola aqui, né? Sai muita coisa, a gente tem muito fluido, muita coisa. E acho que uma das coisas menos nojentas são os pelos. E os pelos justamente estão aqui no nosso corpo para proteger o nosso corpo. Seja na região genital, né? Em todas... Cada parte do nosso corpo tem um porquê e tem um objetivo. Só quis... Na verdade, assim, quis abordar esse tema com vocês pra fazer... Pra trazer essa reflexão. Que não há necessidade, não tem porquê a gente ter esse tipo de atitude de... Nossa, que nojo! Ai, não, tem que depilar! Muito o quê? Não, tem que depilar! Que nojento! E caiu o questionamento. Por que que o pelo no corpo masculino não é visto com tanto nojo quanto é visto no corpo feminino? Por que que as mulheres têm que se submeter a certos tipos de procedimentos e sofrer? Por quê? Pra, né? Estar dentro dos padrões e por conta da sociedade? Porque senão nenhum homem vai querer sair com ela, né? Ai, não, tem que depilar porque eu vou sair e tal, né? Tem que dar uma depiladinha. Hum, tá, é isso. Né? Então, tipo, é uma série de pensamentos que nós mulheres temos, né? Não, eu tenho que depilar porque... Ai, não, vou usar uma saia. E aí, né, não, e o pelo tu fala... Ai, não, vou sair com carinha. Não, não sei o quê. Sabe? Eu acho que há toda uma pressão social pras mulheres. Isso é complicado, nós sabemos. Mas eu quero deixar esse questionamento com vocês, né? Por que que o pelo no corpo masculino não é visto com tanta repúdia quanto é no corpo feminino? E por que nós mulheres nos submetemos a tantos esses processos dolorosos? E por que que as meninas deixam os pelos crescerem? Por que que elas fazem questão de mostrar, tipo, tô nem aí, meu pelo... Eu tenho pelo? Vou deixar o pelo crescer? Que se dane, eu sou livre, posso fazer o que eu quiser com o meu corpo. Vocês não acham que tem toda uma questão social por detrás disso? Vale a pena refletir. E eu só queria deixar essa reflexão com vocês. Quero fazer vocês pensarem. E quero que vocês comentem aqui embaixo o que vocês acham sobre isso. Beleza? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham gostado do tema. Não esquece de curtir. Não esquece de se inscrever. Não esquece de deixar o seu comentário, beleza? Eu faço super questão de responder todos vocês, vocês sabem. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!